Uma ação integrada do Departamento Penitenciário e da Polícia Civil coletou material genético de internos no presídio de Teoflotone. Agora os materiais vão ser anexados ao BNPG. O que é isso? É um Banco Nacional de Perfis Genéticos. Fantoni Pesso vai contar sobre isso. Nicomédias, uma ação integrada da Polícia Penal com o Departamento Penitenciário, o DEPEN, de Minas Gerais, coletou na manhã dessa segunda-feira material genético dos indivíduos privados de liberdade, os internos do presídio de Teoflotone. Essa é uma ação que já vem acontecendo, já aconteceu em mais de 50 unidades prisionais de Minas Gerais e faz parte de um compromisso para o Ministério da Justiça, a Secretaria de Justiça, importante alimentar o Banco Nacional de Perfis Genéticos com material de pessoas privadas de liberdade. Então é coletado esse material e é cadastrado, armazenado, principalmente daquelas pessoas envolvidas ou sob suspeita de envolvimento em crimes graves, como estupro, a questão de homicídios, também latrocínios. Então as pessoas que se envolveram nesse tipo de crime é coletado o material para quê? Para, no caso de uma reincidência, facilitar as investigações. Então quando a perícia chega no local de um crime, é coletado as manchas de sangue, fios de cabelo, vários itens que são importantes para identificar o suspeito. E você tendo o material para comparação, é muito mais fácil. Lembrando que essa é uma determinação do Ministério da Justiça, se o privado de liberdade se negar a fornecer o material, ele sofre uma punição porque é considerada uma falta grave, então por isso que é importante a participação. E o presídio de Teoflotone agora faz parte desse rol de unidades que forneceram o material. Lembrando que em Minas Gerais, mais de 10 mil pessoas já forneceram material genético, e isso é acima do que é exigido pelo Ministério da Justiça. Isso é muito importante que Minas saia na frente, esteja na frente nesse cumprimento do dispositivo legal. Nicomédias. Com certeza, né, Fantônio? Se é para aperfeiçoar a investigação, o desdobramento das questões na Justiça, isso é muito bom.